Oi gente, boa noite para você que está ao vivo conosco aqui no Madocast pelo YouTube e um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite para você que acompanhar a gente depois do ao vivo nos tocadores Spotify, Deezer, Amazon, todos eles. E você que está aí juntinho com a gente, lembrando que pode participar, o tema de hoje é saúde em tempos de calor, como é que está aí o clima na tua cidade? Aproveita e já manda agora aí no chat, você pode comentar de onde você está acompanhando, pode colocar perguntas, a gente tem uma doutora, é uma médica aqui, especialista em vários assuntos, ela está fazendo até atualmente uma especialização sobre dor, mas ela entende de tudo pouco, ela é muito nova gente, mas a bagagem ó, já é enorme. E você pode aproveitar para tirar suas dúvidas. Então falando hoje sobre saúde em tempos de calor, bem-vinda doutora Fernanda Laraia. Muito obrigada, é uma alegria, é um privilégio enorme estar aqui conversando com vocês. Conforme eu já te falei, foi um encanto receber o convite, eu tenho certeza que a gente vai conseguir ajudar muita gente com as informações que a gente vai compartilhar aqui. E é engraçado que assim, às vezes o tempo muda um pouquinho, de um dia para o outro, tem muita gente que usa a expressão, o tempo está maluco, a gente não tem mais estações definidas, a gente teve o inverno praticamente mais quente da história, um dos mais quentes da história do Brasil, com alguns locais como a capital paulista, registrando a temperatura mais alta no finalzinho do inverno, desde 1943. E aqui no sul de Minas não foi diferente, né? Que a gente viveu cerca de 10 dias com temperaturas de cerca de 40 graus. Afeta a saúde de verdade? A gente sente? Afeta. Um dos maiores desafios, na verdade, para o nosso corpo, é para quem não está acostumado com essas mudanças de calor. Então, quando a gente pega uma pessoa que já vive num ambiente mais quente, já está adaptado, é muito mais tranquilo. Mas a gente que é acostumado com o clima um pouquinho mais amêndo, quando vem a onda de calor, igual aconteceu na semana passada, que foi mais pesado, afeta o organismo de várias maneiras. E isso é porque a gente tem um centro regulador de temperatura no nosso corpo. É tipo um termostato, a gente estava brincando, né? Tipo termostato. Então, como é que funciona? Nosso corpo, ele tem um termostato interno que percebe a mudança de temperatura. Então, quando está mais frio, por exemplo, a gente percebe que a gente tende a tremer, a gente tende a ficar encolhidinho. É uma reação natural do nosso corpo para preservar o calor. Enquanto, quando o tempo está mais quente, a gente também tem algumas alterações no nosso organismo. E essas alterações, elas podem gerar algum mal-estar. Então, o nosso corpo, quando está muito calor, ele responde abaixando a pressão, aumentando a frequência cardíaca, estimulando o suor. Por quê? Porque dessa maneira, ele consegue jogar o calor para fora. E aí, pensando nesses mecanismos, a gente consegue entender justamente quem fica mais vulnerável a essas mudanças de calor. Tem faixa etária? De quem é mais afetado, por exemplo? Tem faixa etária. Então, vamos pensar. Esquenta o ambiente, o nosso corpo começa a fazer as respostas dela. A gente começa... com as respostas dele. A gente começa a transpirar bastante, o coração bate um pouco mais rápido, a pressão cai. Quem vai ficar afetado? Quem tem algum problema nesses mecanismos. Então, vamos pensar numa criança. Um adulto, 1,50m, 1,60m, ele tem bastante corpo para suar. A criança é pequenininha. O sistema de termorregulação dela transpira e joga esse calor para fora com um pouco mais de dificuldade. Então, muitas vezes, a criança, além de ter essa dificuldade de jogar o calor para fora, o termostato dela não está tão maduro. O corpo não se adapta tão bem a essa mudança de temperatura. Só para entender, então, a mesma questão que a gente fala assim, às vezes, o corpo da criança não está formado para certas coisas. Que ela está em crescimento. Até o termostato está assim. Até o termostato, exatamente. Esse controle de temperatura, ele pode ficar um pouquinho dificultado. E aí, a criança, ao invés de jogar o calor para fora, ela retém mais calor. E isso pode gerar um risco. E aí, quando a gente vai para o outro extremo de vida, para os idosos, o que acontece? Eu brinco muito com os meus pacientes quando eu vou explicar o que é pressão. Porque as pessoas falam, ah, eu tenho pressão alta, eu tenho pressão baixa. Mas você sabe o que é pressão? Você sabe o que isso muda na prática? Então, a pressão, ela é como se fosse aquela mangueira que você tem na sua casa e que você liga na torneirinha. A pressão alta é quando você liga a torneirinha no talo. E aí, vem aquela água jorrando forte. A pressão baixa é quando você deixa a torneirinha mirrada, vem aquela água fraquinha. E aí, o que acontece? Quando você tem uma mangueira nova, ela aguenta a pressão do talo. Quando a sua mangueira é mais antiga, se você colocar a pressão muito forte, ela racha. Ela pode ter algumas áreas que ela já está mais amassadinha. Então, quando a gente fala de pressão do sangue no corpo, a gente está falando dos vasos do nosso corpo, nas nossas artérias. Essas artérias são várias mangueirinhas que espalham o sangue pelo corpo. E aí, quando você pega uma pessoa mais idosa, às vezes essa mangueirinha dela já está mais endurecida. E na maioria das vezes, as pessoas mais velhas têm pressão mais alta. Elas costumam ter pressão mais alta, mas elas toleram pressão mais alta também. Quando a pressão abaixa por conta do calor, pensa que é uma mangueira grande, com pouca água passando dentro. Qual que é o resultado disso? A pessoa começa a ter mal-estar. Ela não consegue se adaptar tão bem a essa mudança de pressão quanto uma pessoa nova se adaptaria. E aí, começa a ter esses sintomas que nada mais são do que o resultado do sangue, entre muitas aspas, faltando em certas áreas do corpo. Então, o que a pessoa pode apresentar no calor? A arritmia. Porque o coração bate rápido. Tem gente que o organismo não tolera tão bem esse coração batendo mais rápido. Então, o coração descompassa. Tem gente que tem tontura, vontade de vomitar, mal-estar por conta dessa pressão baixa. No meu caso, aumenta a enxaqueca. Pode aumentar a enxaqueca. Pode ser um gatilho para a dor de cabeça ativar. E existem alguns casos que são tão graves que a pessoa pode realmente vir a desmaiar, pode vir a ter convulsão, aquele quadro que ela se remexe toda, se rebate, por conta do calor. Então, às vezes, a gente fica, ah, é frescura, tá com preguiça, queria estar descansando, mas não. Realmente, algumas pessoas têm. Inclusive, eu tive, fim de semana passado, era engraçadíssimo. Eu tava na sala da minha casa, deitada, não tinha ar, não tinha ventilador, não tinha nada. A sensação que eu tinha, quando eu acordava, escurecia a vista, tava tudo rodando. Fui pra um lugar que tinha ar-condicionado, acabou. Ligada, no do 220, atenta, fazendo tudo por conta do calor. Você tá falando disso? Tem gente que reclama de tontura, como se fosse uma labirintite, mas não que desencadeou, mesmo pra quem tem crise. Outros falam assim, ai, tô molinho, principalmente criança. Nossa, tá tão molinho. É a expressão que a gente ouve muito, né, no calor, que já é um sintoma de mal-estar por conta da pressão? Pode ser por conta da pressão. Exatamente. Além disso, a gente tem que lembrar que a temperatura, ela afeta o funcionamento dos órgãos. E tem outra coisa muito importante que eu não citei, mas é hidratação, que a gente tava aqui toda trabalhada na água. Porque o que acontece? Você tá transpirando pra regular o calor? Suando, suando, suando. Essa água tá vindo da onde? Então a gente já falou água em dois mecanismos aí. A gente falou na pressão, a água passando dentro da mangueirinha, dos vasinhos. E além de tá com pouca água aí, a gente tá tascando a água pra fora, porque tá transpirando. E aí a gente ganha de brinde os sintomas da desidratação, que também são dor de cabeça, também são mal-estar, também são tontura. Então a gente vai somando. E junto com a água, muitas vezes saem algumas substâncias que a gente chama de eletrólitos. São substâncias que ajudam a regular a função do organismo. Sódio, potássio. Sabe quando a gente faz soro caseiro? São sais. São sais. Os sais saem junto com a água. E aí se abaixa esses sais que regulam o funcionamento de tudo. Coração, rim, intestino, a parte do humor. Qual que é o resultado disso? A pessoa desidrata, fica com poucos sais. Igual quando tem diarreia, que a pessoa fica super mal depois, tem que ficar repondo. É mais ou menos o mesmo esquema. Então olha como as coisas vão se somando. E ainda tem mais um ponto. O nosso cérebro tem um hormônio de estresse que se chama cortisol. Que é, ele aumenta quando a gente acorda. Ele que dá ânimo pra gente fazer as coisas. Mas quando a gente tá estressado, ele fica muito alto. Ele pode trazer alguns efeitos negativos. E já tem estudos que trazem que o cortisol aumenta no calor. Então a gente tende a ficar ainda mais irritado. Então olha que combinação complexa. desidratação, queda de pressão, coração batendo rápido, aumenta cortisol, aumenta irritabilidade, perde eletrólito. Então a gente tem que ter um cuidado especial. A gente tem que ter uma atenção especial pra gente contornar esses mecanismos e ter aquele verão gostoso que a gente curte. E a gente vai falar um pouquinho mais no final do podcast quando a gente trouxer as dicas pro calor. Vou falar o seguinte. Em relação à questão, a gente já falou do tipo de pessoa que pode ser mais afetada. Mas lembrando que não é só criança e idoso. Qualquer pessoa pode ter aí um mal-estar ou alguma coisa assim. Tendo algum sintoma, a pessoa tá sentindo uma moleza, ela percebeu que a pressão caiu, deu tontura, começa a faltar também que às vezes pode mexer com o sistema respiratório. Pra quem teve Covid, esses sintomas podem ser piores? Pode acontecer. Algumas pessoas que tiveram alguma sequela de Covid, principalmente tem muita gente que ficou com um pouco de déficit de memória ou com alteração no sono pós-Covid. E aí a gente já sabe que no calor a gente dorme mal. E aí a gente volta lá pro cortisol, que tá lá no talo, hormônio do estresse. Então, e o corpo ele precisa de uma temperatura ideal pra descansar. Então a pessoa já tem insônia, esquentou? Pode ser que fique mais difícil. Pessoa que tá com lapso de memória, você tá com mal-estar, tá passando mal, podem trazer alguns problemas também. Essa alteração nos eletrólitos, a mudança de temperatura e umidade do ar, pra quem ficou com alguma sequela pulmonar, pode trazer algum problema. Mas antes de... Eu gosto muito de trabalhar na parte preventiva. Então, a minha especialidade é medicina de família. Medicina de família, a gente cuida muito de prevenção, manutenção de saúde, saúde populacional. E é justamente nesse propósito que a gente traz essas orientações pra não deixar o problema acontecer. Então, falando ainda na população de risco, tem outro perfil de pessoa, além dos idosos e das crianças, que a gente tem que ficar muito de olho. Quem toma remédio, então, por exemplo, quem toma diurético, alguns remédios pra baixarem a pressão, eles são diuréticos. Então, são remédios... O que é um diurético? Diurético é uma medicação que ele joga água pra fora do corpo. A pessoa costuma fazer mais xixi, ele pega essa água que tá sobrando, que deixa a pressão alta, e joga lá fora. Então, você concorda comigo que a gente falou de desidratação, de pressão cair. A pessoa toma o remédio pra baixar a pressão. Então, o tempo abaixa a pressão, ela toma o remédio pra baixar a pressão. E ainda, ela transpira, tá perdendo água, joga mais água fora. Ela tem o risco de ter mal-estar muito alto. Então, quem toma algum remédio pra pressão e tá tendo mal-estar, não é pra parar de tomar remédio sozinho, pelo amor de Deus. Mas, percebeu que tá tendo algum mal-estar, entra em contato com o médico, vai até a unidade de saúde do seu bairro, que algumas pessoas precisam de um ajuste de dose, dependendo da situação. Mas, nunca é seguro fazer esse ajuste sozinho, porque muitas pessoas tomam várias medicações ou não sabem como fazer essa redução. Então, o ideal é procurar algum profissional pra ele te orientar a abaixar essa dose. E a gente tem também os diabéticos, que podem ter alguma influência dentro da parte de açúcar do sangue, dentro da parte de desidratação e dos eletrólitos, que também podem sofrer mais com essas alterações. E a gente tava conversando, antes de começar aqui, sobre gestante. Gestante também tem alteração de pressão na gestação, o sangue da gestante ele é mais diluído. Então, a gestante, muita gestante incha a perna, já tem algumas questões que são, que vem junto com a gestação, a gente joga o calor por cima, as gravidinhas podem sofrer mais também. Então, se você reside, convive, é amigo de alguém que tem problema de pressão, que toma remédio pro coração, diabetes, que está gestando, idoso na família, criança na família, fica de olho pra, primeira coisa, água em todo mundo, garrafinha, a gente tá aqui, ó, minha caneca já tá pela metade, a gente já tá com outra gente aí. Ainda tem que tomar mais um pouquinho. Bastante água o dia todo, andar com a garrafinha, sentir, ai, eu tô abaixando a pressão, levantando, tá dando tontura, tá escurecendo a vista, vai pra um lugar mais fresquinho, vai pra uma sombra, você pode colocar compressa fria, a gente vai falar disso mais adiante. Dá essas dicas, é, até ponto de água que a gente deve beber por dia, porque sempre fica aquela dúvida, né, eu vi tanto em tal lugar, eu vi um especialista falando tanto, vamos saber qual que é o ideal, já já. Então é importante você pegar esses sinais no começo e já tomar os cuidados antes. Então, poxa vida, eu tô transpirando muito, eu sei que, poxa, vou ficar no sol por algum motivo, toma uma água de coco, toma uma bebida isotônica, vamos fazer essa reposição, vamos controlar o calor que a gente tá se expondo, poxa, meio dia não é hora de lavar o carro na frente de casa, espera o sol baixar um pouquinho, porque aí a gente ainda coloca o aquecimento do exercício, que quando a gente se movimenta, a gente gera calor, com um ambiente que tá úmido e quente, a chance do seu corpo hiperaquecer e dar pane, igual carro, igual motor, hiperaquece dá problema. Não vai deixar fundir. Não pode deixar fundir, exatamente. E aí a chance disso acontecer é muito maior. Então vamos trabalhar antes, vamos nos preparar pra onda de calor. E aí, a gente já evita que essas coisas aconteçam. mas caso aconteçam, então, nossa, tô aqui meio dia, fui varrer a rua, fui lavar meu carro, resolvi sair pra caminhar, que o dia tá lindo. Às vezes a pessoa trabalha no sol. Trabalha no sol, sou trabalhador rural, trabalho com higiene de ruas, não tenho muita opção, tenho que estar sob o sol, o que eu tenho que fazer. Então vamos lá, regrinhas pra evitar o hiperaquecimento. Primeira coisa, roupa. A maioria das roupas que a gente usa hoje em dia são roupas de poliéster. O que é poliéster? Plástico. Tecido sintético puro. Tecido sintético puro. E aí, a pessoa quer usar um tecido, quer o deve por algum motivo, uniforme, enfim, usa um tecido sintético puro, super colado ao corpo. Ele vai esquentar. Plástico esquentar. O corpo produzir mais calor? Ele retém o calor, ele não faz produzir, ele não deixa o calor sair. Tanto que o pessoal da academia é tudo a roupa dry fit. O que é dry fit? É o plástico que deixa o calor sair, porque é como se você pegar um pedaço de papel filme, enrolar na sua mão, deixa lá cinco minutos, sua mão vai estar uma tampa de marmita, toda aquecida, toda molhadinha. Então, o que você tem que fazer? Dá preferência pra roupa mais larguinha, que ventila. Tecido natural, linho, algodão, ajuda a ventilar mais, mas se conseguir não usar a roupa que é muito colada, já ajuda, porque bate um arzinho ali, o ar leva a umidade, você transpira mais, seu centro regulador funciona melhor. Você até citou que tem pessoas que usam uniformes só continuando essa parte até dos tecidos que podem piorar a situação do calor, né? Muitas empresas usam poliéster pra roupas, creio eu que seja, porque é um tecido mais barato, né? Pra fazer em larga escala, então tem gente que não tem como fugir. Aí, além da roupa mais leve, por exemplo, não tem como mudar a roupa, mas o calçado pode ajudar, se tá trabalhando no sol usar um boné, um chapéu. Preferência pra chapéu de aba larga, porque o boné, ele não tampa muita coisa, ele tampa só a frente aqui. Aquele chapéuzão, igual aquele de mexicano, grandão, ele é o melhor dos mundos. Principalmente o que eles usam lá, que é o chapéu de palha, o chapéu mais leve, mas se você conseguir usar um chapéuzão que tampe os seus ombros, tampe bem o seu rosto, você já tá fazendo uma sombra legal aqui, ajuda a te proteger. Além disso, levar a garrafinha de água junto, se tiver aqueles copos que conseguem manter a temperatura, melhor, se não, deixa encostadinho numa árvore, se você trabalha fora, trabalha na rua, trabalha em situação de lavoura, tenta deixar a água, o pessoal já sabe, tá? Eles, o pessoal que tá acostumado a trabalhar dessa forma, eles têm as melhores dicas, enterra, o pessoal, assim, nota 10. Enterrar mantém a temperatura fresquinha. Ajuda a manter a temperatura, então, deixa a água na sombra, parte, vai tomando ao longo do dia, lembrar que refrigerante não é água, porque açúcar também altera o eletrólito, altera a quantidade de xixi, tem gente que toma refrigerante à loucura, litros e litros, tipo assim, exatamente, o famoso tiro no pé, porque o refrigerante tem sal, tem açúcar, aí alguns desidratam mais, cerveja também, lembrar que bebida alcoólica desidrata, e quando a pessoa argumenta, mas cerveja é diurético, há dois tiros, então piorou, piorou, porque aumenta, além dos efeitos do álcool na parte cerebral, enfim, que a gente já conhece, ainda vai estar jogando água para fora, vai estar influenciando na pressão, então a gente tem que tomar esses cuidados, lógico, não precisa fazer a ferro e fogo, mas você tendo uma noção do que pode acontecer com o seu corpo e os recursos que você tem, você maneja isso de uma forma melhor. Então, a roupa mais larguinha quando possível, o chapéu quando possível, proteção solar, porque a gente não pode esquecer do risco de câncer de pele, melanoma com exposição contínua, os melasmas que agora estão aparecendo mais na população, os melasmas das senhoras gestantes maravilhosas que sempre protege o rosto, deixa de tomar sol no restante do corpo, às vezes o melasma piora, dá preferência, ter o cuidado com o alimento, que a gente esquece disso, quem trabalha e leva marmita nesse calor, porque no inverno é tranquilo, você leva seu pãozinho com presunto e queijo ali e ele toca o dia. No verão, umidade, às vezes ele fica no ambiente fechado e aí o que acontece? Corre risco de contaminar, corre risco de ter algum tipo de problema. Então, é muito importante que a gente tome esses cuidados não só com a nossa vestimenta, mas também com a nossa alimentação e com a nossa hidratação. Nesse caso, a gente falou aqui da água, então eu queria que você orientasse, qual que é a recomendação? Por exemplo, o refrigerante não substitui a água, mas o suco natural substitui? Quando a gente fala de suco natural, a gente tem algumas polêmicas. Os colegas da área de inotrologia, eles não são muito fãs, por quê? Quando você vai estupar uma laranja, você vai comer um morango, é uma laranja, é um morango. Quando você vai fazer o suco de laranja, você vai fazer um suco de laranja denso, vai dar 30 ml. Você não vai tomar isso, você vai tomar meio litro de suco de laranja, 10 laranjas, 12 laranjas. Então, a fruta, ela tem muita frutose, ela tem muito açúcar. Se você toma muito, muito, muito suco natural, você está enchendo o seu corpo de açúcar, um açúcar melhor que o açúcar do refrigerante, mas se a gente exagerar, pode ter um ganho de peso, mas lógico, entre refrigerante e suco, sempre suco. Água é diferente de suco. Ai, não gosto de tomar água. Nossa, tem gente que eu conheço, que fala que detesta tomar água. Metade dos meus pacientes. Tem horror a tomar água. O que a gente faz? Vamos aromatizar a sua água. Poxa, põe um hortelã, põe uma rodelinha de laranja, água com gás. Aqui, a gente está do lado de Lambari, que tem águas com gás maravilhosas. Acho que ainda tem a fonte de água. Leva o garrafão, água com gás natural. Para quem gosta de queimar gordura, eu já vi a receita de água saborizada com limão e gengibre. Tem que ser gostoso. Não sei se queima gordura, mas assim, quem gosta de queimar gengibre... Eu já ouvi a dica. Eu gosto de gengibre, então nota 10. Pode espremer laranja, limão, morango, aí deixar a água repousar de um dia para o outro. Chá gelado. É legal evitar chá diurético. Chá preto, chá verde, que são chás que tem cafeína e tem o efeito diurético. Chá mate. Chá mate. Se você der preferência, por exemplo, chá de hortelã, chá de frutas, chá de maçã, chá de abacaxi, dá para fazer, fica bom, menina. Corta um pedacinho, já dá a dica, então, para quem quer fazer. Dá para fazer com casca de frutas, você desidrata. Essas casas de produto natural, eles sempre têm fruta desidratada. Chá de hibisco, pessoal, a turma da dieta gosta de chá de hibisco. Eu gosto porque eu acho saborosíssimo. Perfumado. Perfumado. Dá para você fazer chá com muita coisa. E chá em casa, planta, planta a sua hortelãzinha ali, cole, chazinho de hortelã gelado, fica, ó, pitel. Fiquei só com uma dúvida. Chá mate, pode ou não pode? Chá mate, ele tem um pouco de cafeína. Ele não tem tanto quanto o chá verde. Aceleraria, vamos dizer assim, a pessoa? Pode acelerar um pouquinho. Pode acelerar um pouquinho. A gente toma cuidado. Do Rio Grande do Sul é o mate também. Um dos perigos do mate é quem tem mania de tomar mate muito quente. Pode trazer alguns problemas de saúde também, mas isso é para outro podcast. Eu pergunto. que quando a gente vai, principalmente no Rio de Janeiro, é comum, praia, chá mate com biscoitinho. Chá mate. O pessoal costuma vender muito chá mate na praia, em outras regiões do país também. Mas assim, especificamente, eu lembro disso como cultura do litoral, carioca. Então, é uma combinação que lá no calorão, às vezes, a pessoa vai utilizar, só então não é bom usar em excesso. Exatamente. Quando a gente fala de saúde, quando a gente fala de tudo, saúde, namoro e cozinha, tudo em excesso faz mal. Tem que ser equilibrado. Então, ai, não pode. Pode, gente, mas não vai tomar seis litros de chamada na praia. Intercala com água de coco, o que, inclusive água. Se tomar água normal, muito, quantidades altíssimas, também faz mal. Mas a gente tenta manter aí 35 ml por quilo, mais ou menos. Uma pessoa de 55 ia dar mais ou menos 1,900, se é minha matemática, a gente vai muito ruim. Mas os 35 a 50 ml por quilo de água por dia. Ah, essa é a recomendação ideal. Essa é a recomendação ideal, pode variar. Se a pessoa está transpirando muito, lógico, ela precisa repor. E lembrar que a água de coco para repor, os tais dos eletrólitos que a gente falou do começo, os sais, ela é muito boa. Ela tem sais naturais, hidrata, tem efeito, dizem, né, que tem efeito calmante. Então, assim, água de coco, ah, maravilhoso. Aqui, aqui em Pouso, acho que tem lugar que tem água de coco natural, é chique no último. Só repetindo, então, qual que é a dica? Quanto ml por cada quilo de peso da pessoa? 35 a 50 ml. Deixa eu conferir na minha referência. Aí depende, por exemplo, corpo feminino é 35, corpo masculino é 55, não, isso independe. Por peso, depende do que você tiver de gasto de água no dia. Ah, estou indo a pé para a parecida, acho que você vai precisar de um pouquinho mais. Então, aí vai no 55. Aí vai no 55. Agora trabalha em home office, vai no 35. Mas vai variando, porque o que acontece? Os alimentos que a gente consome, eles têm água. Eles não deixam de ter água. Então, um pouco disso vai estar embutido no que você se alimenta. Então, nada ferre fogo, nada ferre fogo. Fazendo uma conta básica aqui, uma pessoa com em média 60 quilos, independente do gênero, ela pode consumir, então, de 2 litros e 100 até 3,3 litros de água por dia. Isso. Exatamente. E aí, dependendo do que ela precisar ali, ela vai calibrando. Vai sentindo a necessidade, né? Está mais quente, ingere um pouquinho mais. Agora, você falou da pessoa que não gosta de tomar água. Eu estou reforçando isso porque a água é o principal para evitar muitas doenças, principalmente nessa época do calor. é necessário porque o corpo, ele se constitui a maioria em parte com base na água, assim como o planeta Terra, né? Mas é uma coisa que eu já ouvi gente falando também. Não só que não goste do sabor. Eu, particularmente, eu gosto. É a coisa mais gostosa. Você vai numa mina, lembrando, uma mina, gente, que tenha lá, né, aquele acompanhamento biológico que as prefeituras têm a obrigação de fazer também para checar se tem coliformes especificais. Então, águas que são realmente potáveis, né? Sim. A coisa mais gostosa é uma água fresquinha de mina. De mina. A coisa mais gostosa. Aqui em Poço Alegre, a gente vê aumentar as filas, né, nas minas e assim em várias outras cidades do país nesse período de calor ainda mais. Mas tem gente que fala eu não gosto de tomar muita água porque senão eu fico indo muito ao banheiro e às vezes não dá. O que você tem para falar para esse pessoal? O corpo acostuma e no calor pode ser no começo algumas pessoas vão um pouco mais ao banheiro nessa tentativa de jogar água fora, mas assim, se você estiver transpirando, vai ter outros lugares por onde sair. mas a questão alguns colegas nefrologistas falam o ideal é você ir no banheiro seis vezes ao dia. Ninguém vai. Imagina quem trabalha em escritório. Difícil. Os colegas médicos estão lá no plantão às vezes não dá para parar seis vezes ao dia para ir no banheiro. Mas é o ideal. Por quê? Porque olha como a natureza é sábia, gente. Água parada. Tudo mal. Água parada a pessoa já pensa da dengue. Água parada faz mal. Então, a pessoa que segura muito xixi ou que toma muito pouca água e fica muitas horas sem ir no banheiro também aumenta o risco de fazer infecção de urina. Tem vários outros problemas. Então, por mais que seja para os nossos padrões atuais de vida, porque essa é outra conversa que eu tenho muito com as minhas sociências, eu acho que vale a pena trazer. Quando a gente pensa no estilo de vida que a gente tinha uns 100 anos atrás, então, o pessoal que trabalhava em fazenda, não tinha essa pegada de escritório que a gente tem agora. Era muito normal. Você está trabalhando ali, para, vai no banheiro, vai no mato, enfim, volta. O estilo de vida era muito diferente. Hoje em dia, a gente está num estilo de vida que ele é muito mais estressante. A gente tem mais acesso a coisas, por exemplo, comida. Antigamente, você queria comer frango, você tinha que no seu quintal matar galinha, depenar galinha, pendurar, deixar sangrar todo o processo. Que hoje, a pessoa vai na geladeira comprar 10 galinhas, não faz esforço nenhum. Chega em casa, abre a geladeira, põe na air fryer. Então, a gente não tem mais aquele exercício físico para chegar à comida. A comida, ela chega com a gente paradinha, mais fácil. E, antigamente, a pessoa parava, era muito mais tranquila, a rotina era diferente. Que agora, tem gente que trabalha 12, 18 horas por dia, trabalha de escritório, fica sentado o dia inteiro, não toma água, não vai no banheiro. Então, assim, não é que o fazer xixi, seis vezes ao dia, este é errado. Talvez, a maneira que a gente está interpretando, a maneira que a gente está vivendo, não está tão compatível com o que o nosso corpo precisa. Então, cabe a gente se policiar, entender que o corpo, ele é sábio. Não é para a gente brigar com ele, pelo contrário. A gente, é igual surfista, surfista não briga com a onda, ele entende o mar, ele faz o mar trabalhar para ele. Entender o seu corpo e fazer ele trabalhar a seu favor. Então, toma água, já programa essas pausazinhas, ver o que você consegue organizar e, infelizmente, aumentando o consumo de líquido, vai ao banheiro, mas é por bem. É por bem. Confia. Agora, uma coisa que a gente vê comum, as alergias também aumentam nesse período do calor. Tem relação? Principalmente de pele ou respiratórias? Vamos lá. Qual que é a reação de cada uma ao calor? A gente vai pensar em sazonalidade e a gente vai pensar nas questões de hábito também. Então, pensando em primavera, nós estamos na fase dos IPs lindos nas ruas de Pouso Alegre que você anda, as ruas estão coloridas de IP. E junto com o IP, às vezes sai algumas... E outras floradas também, né? Todas. Então, a planta, ela libera esporos, ela libera substâncias que vão para o ar pólen, que algumas pessoas podem ter alergia respiratória maior. Ai, tá calor, vou ligar o meu ar-condicionado. Aí vai ver o ar-condicionado de higienizar em 1912. Tá com poeira da Segunda Guerra Mundial. Brincadeira. Mas assim, a pessoa não higieniza adequadamente, não troca filtro, o filtro de ar do carro e tá respirando aquele ar todo sujo. Ou o próprio ar-condicionado que é um pouco mais seco. E aí a pessoa tem uma sensibilidade maior na pele, o ar irrita, tem gente que até sangra o nariz. Então, a gente tem alguns fatores ambientais que estão favorecendo a alergia. Aí a gente joga essa mudança de temperatura. Quando a gente vai estudar lá no colegial, aula de física, quem lembra? Temperatura, pressão, densidade do ar, isso também influencia. Influencia nas trocas gasosas, influencia na absorção de oxigênio, tá tudo interligado, gente, natureza, física, mas a gente tem uma influência disso também. Então, o que que tá acontecendo na natureza agora? O fato da temperatura estar mais quente, o fato da gente se expor a ar, ar filtrado, às vezes filtrado incorretamente, ou um ar um pouco mais seco por conta de ser ar-condicionado. O fato dessa mudança, ar-frio, é que, ah, não, tô aqui, o ar tá fresquinho, eu vou sair na rua aquele calor. Aquele choque térmico. Choque térmico. Isso arrebenta o sistema imune. Corpo, o que que é isso? Não tá acostumado. Vamos voltar. 100 anos atrás, não tinha isso. Ou tava calor, ou tava frio. Agora a gente fica nessa. Frio, calor, frio, calor, frio, calor. O corpo não está adaptado pra isso. Se não está adaptado, pode trazer algum problema. Ok. E nós temos em relação à pele. O que acontece? Quem ama calor e escuro? Fungo. Fungo ama calor e escuro. Calor e escuro, umidade, então ganha na loteria. O que que acontece? Verão é batata da turma temicose. Ai, fica com a calcinha, usa calcinha de poliéster, ó, o poliéster vilão da noite. Usa calcinha de poliéster, aquele tecido sintético, escuro, quente, transpirando, trabalhando, faz infecção fúntica vaginal. Por quê? Tá escurinho o fúntico? Opa, gostei. Vou morar aqui, vou chamar meus amigos, vai crescendo, crescendo, aí coça, aquele mal-estar, tem que tratar. Tipo de sapato que usa, meia, axila, barriga, pessoa, a turma do futebol que não gosta de lavar camisa porque dá azar. E aí assiste o campeonato inteiro com a mesma camisa, aquela camisa suada, a bactéria do jogo anterior, já fez amizade com a desse jogo. Imagina o cheiro. Exatamente. E aí fica com aquilo nas costas o dia inteiro, e aí quando vê, tá cheio de manchinha branca, manchinha marrom, coçando. Até movo em guarda-roupa, em parede, né? E aí vem a chuva pra ajudar, né? Chove, 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 enchente, molha a parede, tudo aí vem aquele calor. Aí cresce, funguinho, cresce cogumelinho no mato, cresce funguinho na parede. Outro que é batata pra alergia de nariz também. Então tem as orientações que a gente precisa passar pra paciente alérgico usualmente, que é legal reforçar aqui. Então quando você tem um paciente que tem rinite, que tem sinusite, a gente orienta não ter tapete em casa, a gente orienta não ter cortina, higienizar, colocar tudo pra secar no sol, pra ajudar a matar ácaro, enfim. Evitar bichinho de pelúcia, seja de criança ou de relacionamento. Evitar o tal do bichinho de pelúcia, colchão, trocar, tem algumas literaturas, se eu não me engano, ai gente, pode ser que eu precise me corrigir depois, mas acho que é um ano ou dois de colchão e seis meses de travesseiro. Ah, mas aí é difícil, né? Pra toda a população conseguir por conta do valor mesmo. Não, custo, é difícil. Mas não dá pra trocar? Pelo menos, se possível, de vez em quando, deixar no sol ajuda? Ajuda bastante. A gente tem todas, a gente tem as orientações que elas são mais, mais restritas, assim, a pessoa que é muito alérgica às vezes vale a pena, mas de padrão, gente, travesseiro acho que uns três anos, colchão cinco anos, fica confortável, a gente consegue fazer, virar, deixar no sol, pra matar essas famílias de fungos, de ácaros, que às vezes resolvem morar ali. Os bichinhos invisíveis. Os bichinhos invisíveis que adoram um calorzinho subir e aí vai somando uma coisa com a outra e tá todo mundo com o nariz coçando, pele coçando, dermatite. E aí voltando pra essa questão dermatológica ainda, a gente tem, né, o aquecimento da pele por conta da temperatura, o tecido que fica em cima e aí tem gente que faz coça mesmo por causa do suor, tem algum tipo de alergia, tem gente que tem alergia ao próprio suor, alergia à temperatura de água diferente. Então, assim, é outro mundo, o mundo dos pacientes alérgicos, mas que o calor, ele pode trazer, sim, alguns desafios. Tem que falar nas comidas, né, que a gente inventa de comer umas coisas diferentes, vai comer uns camarões que não tá acostumado, vai tudo somando na calculadora da alergia. É comum, engraçado, alguém, quem já não viu na vida, alguém fala assim, comer a maionese no casamento passou mal. Exatamente. Às vezes, assim, mesmo comidas tradicionais, a forma de armazenamento, porque no calor tem coisa que azeda, tem coisa que estraga, tem coisa que dá dor de barriga, o que seria bom evitar na alimentação? Olha, aí a gente entra na questão das comidas cruas, das comidas resfriadas, comida que tem ovo, então, assim, vai comer no self-service ou vai levar marmita, limita leva coisa que azeda, higieniza direitinho as coisas, não deixa a comida tanto tempo parada na geladeira, às vezes o motor da geladeira não dá aquelas coisas, abre e fecha a porta o tempo inteiro, então, dá preferência, no verão, comida leve, de fácil digestão, coisa que é tranquilo levar, poxa, fruta, fruta maravilhoso, ela não vai estragar por conta do calor, né, em curtos períodos, agora, ai, vou levar presunto, queijo, aí, dependendo do jeito que você deixa, o presunto vai estar com um verdinho ali que não vai ser bom. Às vezes vai fazer um sanduichinho natural, aproveita, faz com uma salada, passa uma manteiga, porque a manteiga não fica tão rançosa, tão fácil, quanto, por exemplo, um requeijão, uma maionese, no calor teria, talvez, não sei se fala um efeito, assim, meio desordenado, de estragar se for ficar por um longo período, né, por exemplo. Sim, uma opção que a gente tem é aqueles gelinhos, né, sabe aquele gelinho que a gente usa pra lesão ortopédica, a pessoa machuca, põe gelinho, aquelas bolsinhas de cólica, eles seguram a temperatura um pouco melhor, então coloca dentro da sua marmiteirinha, coloca o gelinho embaixo e a comida em cima. Não tinha ideia ainda desse uso de uma bolsa térmica. Dá pra usar, é térmico, né? É uma bolsinha de gel, a bolsinha de gel, a gente joga um multi-uso ali. Higieniza ela? E usa dentro da marmitinha. E usa dentro da marmitinha. Assim, por cima, né? E lembrar que às vezes frigobar, geladeira compartilhada de empresa, eles têm algumas regras que pode ter contaminação também, né? A maneira que a pessoa, todo mundo armazena marmita ali, o jeito que fica. Às vezes se uma comida tá contaminada, pode ir pras outras. Então, assim, tem que ter um cuidado especial. Tem que ter um cuidado especial. Mas, o importante é a gente conhecer. Esse que é o bacana dessas conversas, quando a gente traz vários tópicos e a questão ambiental, a questão individual de cada um. Porque você conhece, você tem critério. Fala, opa, acho que tá na hora de limpar o frigobar da empresa. Vamos lá. Não, a geladeira de casa, vamos higienizar. Poxa, caiu um negócio ali, ficou dias a maionese lá, pingando na geladeira, abre e fecha. Então, são coisas que vão te ajudar a preservar a sua saúde e evitar que você tenha alguma contaminação. Não precisa ficar neurótico. Mas, quem conhece, cuida. Você falou de alimentação de geladeira. Uma coisa que é bom também ficar atento é o nível de temperatura. Porque no calor, a troca até da própria temperatura da geladeira, ela é mais dinâmica. Então, é bom colocar temperatura lá. Se tiver, né? Mínimo, médio, máximo, já coloca máximo pra ajudar a preservar o alimento. Ele não estraga tão fácil. que nem tudo vai estar tão na cara. Às vezes, tem coisa que dá aquele cheiro na geladeira ruim, né? Outras, dá pra ver, né? Dão pra ver, assim, no aspecto. Mas, tem alimento que, às vezes, vai enganar. Você vai comer, vai achar que tá bom e pode ser que dê um piriri ou algo mais, né? Exatamente. Então, viu quantos pontos a gente consegue pegar? E tudo isso pode contribuir ou pode ser agravado pelas questões de calor que a gente falou lá no começo. Que só a temperatura alteraria. Mas, o verão, ele não é vilão. Tem coisas maravilhosas que a gente consegue fazer também. Melhora a produção de vitamina D. O dia que não tá com calor tão intenso, dá uma disposição maior. Então, tudo é equilíbrio. Quando a gente fala de tempos extremos, de temperaturas extremas, a gente tem que ser um pouco mais vigilante. Tomar um pouquinho mais de cuidado. Quando a temperatura tá mais amena, a gente pode ser mais permissivo, leva com mais tranquilidade. Então, é entender o que que cada momento pede. Falando de vitamina D, como que ela age no organismo? A vitamina D, ela, na verdade, isso é tema pra outra podcast. Mas tem gente que chama vitamina sol, né? Tem várias funções. Ela tá relacionada ao metabolismo dos ossos, ela tá relacionada à imunidade. E aí, a gente tem as regras pra suplementação. Não pode suplementar demais. Mas ela é uma vitamina que ela é ativada pelo sol. E aí, ela tem, já tem estudos que trazem que ela tem uma função regulatória de várias coisas no organismo. É muito bacana. E o verão, quem, no inverno, a gente fica muito coberto, fica muito restrito o ambiente fechado, porque tá frio, tende a dar uma baixada. Então, agora é uma época que ela melhora. Ela ajuda na imunidade também. Agora, pra quem fala assim, ah, eu vou tomar sol, pega aquele horário de pico do sol pra falar, agora vai mexer de vitamina D e ainda pegar um bronze. Qual que é a dica pra evitar problemas ao se expor ao sol nesse período? Perfeito. Ou qualquer época do ano também, mas é que agora que o pessoal se expõe mais. Então, vamos falar um pouco de períodos de exposição e aí eu já vou trazer mais um ponto aqui também. O que você for fazer nesses dias que estão muito quentes, por exemplo, exercício e sol extremo do dia. Por quê? É quando tá mais fresco. Então, quando você vai tomar o sol do começo da manhã, o finzinho da tarde, você toma um sol mais bonzinho. não precisa não precisa se esconder, ter pânico de sol. O sol, ele é bom, ele tem as funções dele. Mas o sol muito intenso, além da questão de queimar a pele, né, da irritação que ele traz pra pele, ele vai hiperaquecer, ele vai contribuir pro botão afundir. Então, a pessoa fica com muito calor, dá dor de cabeça, pode dar os sintomas de insolação, pode fazer queimaduras seríssimas na pele, dependendo da quantidade de tempo que você se expõe. Que não é só a pessoa tá lá descascando depois que pegou um bronze, não. Ela sentia aquela vermelhidão e isso vira uma, na verdade, é uma lesão, né? A exposição desordenada, ela causa lesões na pele. Sim, e principalmente quem não está acostumado, a pessoa passou o inverno inteiro, escondido num casulo, todo mundo branquíssimo. Quem tem a pele um pouco mais morena ainda tem um pouco mais de sorte que não machuca tanto. mas quem tem um fotótipo muito claro, o som machuca de verdade, de verdade. E aí, contribui para a desidratação, contribui para uma série, para todo esse mecanismo que a gente falou lá no começo. Então, o sol da manhã ele é menos quente, ele vai ter os mesmos benefícios e ele não vai te prejudicar. Uma pessoa trabalha, tem quanta gente que a gente vê plaquinha, né? Capi no lote. Não é só essa questão, mas é a exposição numa atividade física que era o trabalho talvez, né? Consciente, acordado, né? A pessoa está grog. Consciente, pode dar água para ela tomar com cuidado. É, doutora Fernanda, como você mesmo ressaltou, a importância da gente se cuidar, né? Principalmente esse público que está exposto no solo no dia a dia, trabalhadores rurais, pessoas que trabalham na limpeza urbana e tantos outros vendedores, né? Mas a gente tem que ficar atento aí. Então, só lembrando os pequenos detalhes que você falou que faz diferença nesse cuidado, principalmente no calor. A gente tem que se cuidar mesmo. hidratação reforçada com ingestão de água, protetor solar, se puder andar com roupas mais leves, usar algo que possa proteger a cabeça, de preferência, como você falou, o chapéu que protege mais que o boné. Enfim, fazer o máximo que der para poder se cuidar. E antes da gente encerrar aqui o Mando Cash, eu quero agradecer os nossos parceiraços que ajudam a trazer tantas informações bacanas assim ao nosso público toda semana. A Santa Maria Materiais de Construção, o seu local perfeito para você que quer inovar e dar uma mudada no visual da casa, do imóvel, para você que está querendo construir sua empresa. Gente, eles têm de tudo e fazem entrega na região. Então aproveita para entrar em contato com a Santa Maria Materiais de Construção de segunda a sábado, atendendo você. E lembrando, sempre no horário comercial, você pode mandar uma mensagem lá no WhatsApp. É o 359-9984-3573. Aí tem fixo também, 35-3422-2841. Tem todo tipo de material de construção, tem caçamba, tem aluguel também de máquinas. Gente, tem até aquelas churrasqueiras prontas para colocar aí para quem quer aproveitar agora a estação mais quente que vai chegando. É primavera e verão depois que é a mais quente do ano. Então aproveita. E a Santa Maria Materiais de Construção fica ali do ladinho do Manduzão, na rua Eduardo de Souza Gouveia, número 1090, lá no Jardim Olímpico. E também agradeço Henrique Cabelereiro que sempre aí deixou o visual lindão para eu ficar preparadinha aqui para o podcast. Então muito obrigada, viu? Meu parceiro de sempre aí, o super cabeleireiro que atende na rua Coronel Herculano Cobra no centro de Pouso Alegre. Gente, lembrando que é a rua que fica ali perto da Agência Central dos Correios e quer renovar o visual, quer dar aquele corte de cabelo bacana, quer mexer com pintura, quer fazer um botox, que dá para fazer botox para cabelo também, ácido hialurônico. Então aproveita, corre no Henrique Cabelereiro. Aproveita já para agendar o seu horário, tá bom? Vamos combinar assim? Você aproveita, já liga lá para o Henrique, manda um WhatsApp da forma como você preferir e fala que você conferiu a dica aqui no Mando Cash. O telefone é 359-8815-3875. 359-8815-3875. Doutora Fernanda, foi um prazer estar aqui contigo, muito obrigada. E foi um prazer ter você aí do outro ladinho também que está nos escutando, acompanhando pelos principais, ou melhor, por todos os tocadores do mundo junto conosco, aqui o Mando Cash. Até a próxima, que é sobre outubro rosa. E aí Legenda Adriana Zanotto